Mental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, saudando o deputado Vicente Caropreso, nosso vice-presidente, deputado Waldir Cobalchini, deputada Ada de Luca, saudando o deputado Berlanda também, que passa a integrar como membro efetivo da Comissão de Saúde também, e nas nossas reuniões, seja bem-vindo, deputado que certamente vai contribuir bastante com o nosso debate. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, a ata já foi encaminhada aos gabinetes, consulto se há alguma retificação a ser feita na ata, não havendo, senhores deputados e a senhora deputada que aprovam o conteúdo da mesma, permaneçam sem manifestação, ok, aprovada a ata. Expediente, sinopse de correspondência e outros documentos recebidos, eu tenho em mãos o ofício 560, de autoria do Ministério da Saúde, em resposta ao ofício externo 129, desta nossa Comissão de Saúde, na qual solicitou a instalação do serviço de AVC no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Em resposta, foi informado que o pleito foi atendido por meio da portaria 1765, de 30 de julho de 2021, que habilita estabelecimento hospitalar como centro de atendimento de urgência aos pacientes com acidente vascular cerebral e estabelece recurso do bloco de manutenção das ações e serviços públicos da saúde. Damos, portanto, esse conhecimento e está disponível também nos documentos dos deputados que desejarem. Deputado Vicente Caropreso, a senhora deseja fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente, senhores deputados, esse é um avanço muito importante para a região do Oeste lá. Algumas cidades, principalmente aqui do litoral, têm esse serviço de AVC, Florianópolis, eu não sei se Criciúma tem, mas Jaraguá tem, Joinville tem, Blumenau tem, e é extremamente importante porque, assim, o tempo é cérebro, quatro horas, se você não conseguir desobstruir uma artéria intracerebral, vai para a morte do tecido cerebral. E a sequela é grave, pode ser grave e definitiva. Então, quando se pensa num serviço de AVC, a primeira coisa que se pensa é em salvar cérebro, em ser rápido e fazer com que uma equipe esteja preparada, multidisciplinar, e que alguns locais, porque, assim, o serviço do Hospital Regional do Oeste, ele cria ilhas, cria alguns serviços relacionados a esse serviço, vamos dizer, matriz, e faz com que os outros serviços formem profissionais habilitados em saber quando é hora de encaminhar para o serviço de Chapecó, para fazer a injeção de alguns, que a gente chama de trombolíticos, para tentar evitar o dano definitivo para o cérebro. Isso é um avanço, um avanço, parabéns ao Ministério, parabéns, eu não sei quem solicitou, mas, de qualquer jeito, é muito bom. Isso a gente vê com uma alegria muito grande. E ainda mais eu, médico, neurologista, passei por um tempo todo assim, sem esse tipo de apoio. E sempre que eu lembro do AVC, eu lembro de um cara que eu homenageei, um médico que eu homenageei no plenário, o Berlanda, chamado Cabral, o doutor Cabral Norberto, Luiz Cabral. Para vocês terem uma ideia, ele fez alguns estudos em Joinville, que é o maior centro do Brasil de estudo de AVC, eles sabem de que região, em que região, que bairro de Joinville mais teve, quais são as razões que mais provocaram AVC, qual foi o tempo de vida depois do AVC, que tipo de vida a pessoa tinha antes do AVC, ou seja, um verdadeiro, uma verdadeira arquivo importantíssimo que está sendo divulgado aos poucos, é lógico, para a ciência mundial, para a literatura mundial. Isso tudo não apenas ao Norberto, que faleceu, o Cabral faleceu, e continua lá com o Alexandre, com a Carla, e a gente encaminha para eles também um grande abraço. É por aí. Muito obrigado, deputado Vicente Caropreso, só informar que esse ofício, quando nós remetemos aqui, a origem dele foi da SIC, Associação Comercial Industrial de Chapecó. Passamos às discussões e votação dos requerimentos, eu tenho um requerimento de minha autoria, solicitando, mediante a solicitação da Associação Catarinense, de pessoa customizada, que estiveram comigo no gabinete, que requer a aprovação dos membros dessa comissão, para a participação em reunião, no dia 30 de março, através de convite, para que a Secretaria do Estado da Saúde apresente a atual política estadual para pessoas customizadas, mais precisamente, a orientação adequada dos usuários dessa política pública e a concretização da distribuição equitativa dos materiais necessários à própria subsistência das pessoas com ostomia. Como é tradição, nós convidamos para vir a essa nossa reunião, quando temos questões importantes como essa, coloco, portanto, apreciação a esse requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados e senhora deputada, se concordam, permaneçam sem manifestação. Ok, aprovado. E requerimento também de minha autoria, mediante solicitação da Associação Brasileira de Enfermagem, que requer aos membros desta comissão, a deliberação pela aprovação para o uso do auditório Antonieta de Barros, no próximo dia 12 de maio do Corrente, com início às 19 horas, para a realização da conferência de abertura da SBM, Semana Brasileira de Enfermagem em Santa Catarina, juntamente com serviços de data show, microfones, são luzes e operadores. Portanto, é um pedido para a disponibilização do auditório para a Associação Brasileira de Enfermagem para a realização desta conferência. Coloco em apreciação dos senhores deputados, da senhora deputada, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada que aprovam, permaneça como se encontra. Ok, aprovado. E, por fim, em sede de requerimentos, requerimento de autoria do deputado Celso Zuc, que requer a aprovação desta comissão de saúde para a realização de 10 seminários, cujas temáticas decorrem das políticas integrativas e complementares em saúde, onde, em cada evento, será abordada a fitoterapia a partir de dois tipos diferentes de plantas medicinais em cada módulo. Esses seminários acontecerão a partir do dia 15 de abril de 2022, sempre às sextas-feiras, em formato híbrido, das 19 às 21 horas, com participação de especialistas na área, para um público advindo da rede de saúde nos municípios, dando maior efetividade à Lei nº 17.706, de 2019. Esses seminários contarão com a participação da Escola do Legislativo, o deputado Ulício Mauro da Silveira. Já em anos anteriores, também, essa comissão apoiou esses seminários. Coloco em apreciação esse requerimento. Não havendo quem queira discutir, ou em votação, senhores deputados, senhora deputada, se concordam, permanecem como se encontram. Está aprovado. Passamos à ordem do dia, à discussão e votação dos pareceres. PL 48.6, 2020. Este PL 48.6, ele é de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei 17.077, 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios, disporem em local único, específico e em destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, para tornar obrigatório que restaurantes, bares, lanchonetes e similares informem seus cardápios, à la carte, ou no buffet, se os alimentos são destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. Este projeto teve a relatoria do deputado Maurício Scudillac. O deputado Maurício Scudillac exarou o parecer pela rejeição. Eu pedi vistas desse parecer e trago, portanto, um voto vista a este projeto que diverge do voto do relator. Meu voto passou a... Dispenso a leitura do relatório e passo ao voto. Inicialmente, obviamente, vejo que a matéria se coaduna perfeitamente com a temática dessa comissão. Vejo como importante a aprovação desse projeto de lei e uso, inclusive, parte do próprio relatório feito pelo relator, que a alteração da lei é com o intuito de proteger auxíliacos diabéticos e tolerantes à lactose sobre quais alimentos possam, por eles, serem consumidos. Na verdade, é importante um projeto que dispõe sobre os estabelecimentos informarem esses produtos. Quem tem intolerância à lactose, quem é acelíaco, sabe a dificuldade que se tem quando se chega em algum lugar que não tem essa informação. Portanto, o meu voto visto é pela aprovação nos termos de uma emenda substitutiva global que já foi apresentada anteriormente e aprovada na Comissão da Constituição e Justiça. Portanto, eu coloco em discussão e lembro mais uma vez o projeto de autoria do deputado Marços Machado, o relator original deputado Maurício Scudillac, que opinou pela rejeição e eu trago o voto visto em separado pela aprovação. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocar em votação pela precedência, eu tenho que colocar inicialmente em votação o relatório do deputado Maurício Scudillac. O relatório do deputado Maurício Scudillac é pela rejeição. Se for rejeitado o relatório do deputado Maurício, então, prevalecerá ou virá o relatório que apresentei pela aprovação. Senhores deputados, portanto, em votação o relatório do deputado Maurício Scudillac pela rejeição. Senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram, os demais, por favor, manifestem-se. Sr. Presidente, deputado Jair Mioto, vota contrário ao parecer do deputado Maurício Scudillac, favorável ao parecer de V. Exª. Ok, eu vou colher os votos nominais para facilitar, deputado Jair Mioto, contrário, deputado Vicente Caropreso, contrário, também voto contrário, colho o voto do deputado Valdir Cobalquini. colho o voto do deputado Berlanda. Também, também voto ao contrário, deputado. Colho o voto do deputado Ada de Luca. está rejeitado o parecer do deputado Maurício Scudillac e em votação o voto Vistas, portanto, pela aprovação exarado por mim. Srs. deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o voto Vista pela aprovação do projeto. Deputado Vicente Caropreso, Vossa Excelência, tem dois projetos a relatar, passo a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relatório e voto ao projeto de lei 218 de 2021. Autor, deputado Fabiano da Luz. Ementa. Veda a exigência de atestado médico das pessoas que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo e ou no veganismo aos alunos da rede pública de educação básica no estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei autuado sob o número 218 de 2021 de autoria parlamentar que busca vedar a exigência de testados médicos aos alunos da rede pública de educação básica de Santa Catarina que adota um estilo de vida vegetarianismo e veganismo e assegurar o acesso à alimentação vegana e vegetariana aos alunos cujos pais ou os responsáveis tenham declarado tal opção à escola. Depende-se da justificativa de páginas 3 e 4 da versão eletrônica do processo que a proposta objetiva garantir o acesso à alimentação escolar de qualidade bem como respeito à educação alimentar das famílias. Inicialmente na reunião de 13 de julho de 2021 a comissão de construção e justiça proposta teve aprovada sua admissibilidade por unanimidade nos termos do voto emitido pelo ator deputado João Amin em seguida na reunião de 1º de setembro de 2021 da comissão de educação a proposição também foi aprovada igualmente por unanimidade pelo deputado Valdir Cobalchini seguindo sua regular tramitação a proposta aportou então na comissão de saúde o voto da análise dos autos com enfoque nas disposições contidas nos termos regimentais observa que a medida atende ao interesse público por quanto objetivo além de assegurar no ambiente escolar o acesso à alimentação saudável irá propiciar aos alunos a oportunidade de conhecer e experimentar novos alimentos elevar o consumo de vegetais e aumentar em especial a frequência de outras leguminosas no cardápio é sabido que cada vez mais pessoas no mundo estão lutando por uma dieta que exclui carnes produtos de origem animal ou que envolvam testes em animais nesse contexto recente pesquisa denominada food for thought the protein transformation realizada pelo Boston Consulting Group BCG e pela Blue Horizon Corporation BHC demonstrou que as proteínas alternativas se transformaram de um produto de nicho em um fenômeno dominante o qual pode ser observado na alimentação das famílias em casa restaurantes fast foods escolas e hospitais ao redor do mundo a perspectiva do estudo é de que até 2035 o segmento responda por 11% do mercado global de proteínas por fim ressalta-se dentre as diretrizes do programa nacional de alimentação escolar destaca-se o emprego da alimentação saudável e adequada que compreende o uso de alimentos variados seguros que respeitem a cultura as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e as práticas tradicionais que fazem parte da cultura local contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar em conformidade com a faixa etária o sexo atividade física e o estado de saúde inclusive dos que necessitam de atenção nutricional específica ante o exposto com base nos artigos 79 144 e 6 terceiro do regimento interno no âmbito dessa comissão de saúde considerando superada a análise de juridicidade da proposição passou a transmissão CCJ nos termos também regimentais voto numérito pela aprovação do projeto de lei 218.6 2021 por atender ao interesse público está em discussão o parecer ao projeto de lei 218.6 2021 nos termos do voto apresentado pelo deputado relator deputado Vicente Caroprens não havendo quem queira discutir eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam senhora deputada permaneça como se encontra os demais manifestem-se aprovado continuo com a palavra o deputado Vicente Caroprens relatório e voto ao projeto de lei 247-2019 autor deputado Kennedy Nunes a emenda obriga as operadoras de planos de saúde no âmbito de Santa Catarina a informarem ao usuário consumidor com antecedência mínima de 30 dias o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas laboratórios clínicas consultórios hospitais etc e da outras providências relatório cuida-se projeto de lei iniciativa parlamentar autuado sobre 247 que tem por objetivo obrigar as operadoras de planos de saúde em Santa Catarina a informarem ao usuário consumidor com antecedência mínima de 30 dias o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas da justificação do parlamentar autor ao texto proposto de página 3 dos autos extrai-se textualmente o seguinte as reclamações dos consumidores devido às exclusões de coberturas aumentos abusivos longos períodos de carência rescisões unilaterais de contrato e limitações de internações tornaram-se frequentes no setor suplementar com reflexos sobre o poder judiciário antes de 98 na ausência de legislação específica a norma mais frequentemente utilizada para tentar dirimir os conflitos das relações entre usuários e operadoras era o código de defesa do consumidor com isso ocorreu um aumento da pressão exercida sobre o Estado por parte dos usuários dos planos de saúde e das associações de defesa dos consumidores para que fosse exercida uma efetiva fiscalização sobre esse mercado em que pese preliminarmente diligenciado no âmbito da CCJ para obter a manifestação da ANS Agência Nacional de Saúde acerca do conteúdo normativo o projeto de lei restou aprovado pelo colegiado por unanimidade na forma de emenda substitutiva global da relatura deputada Paulinha antes da resposta a precitada diligência na reunião havida em 17 de dezembro de 2019 somente no dia 14 de outubro de 2020 sobreveio aos autos a manifestação da ANS Agência Nacional de Saúde tal como se encontra acostados os autos eletrônicos nas páginas 13 e 29 opinando em suma que na maior parte a matéria não contraria as normas constitucionais ilegais vigentes e o que o legislador aparentemente visa somente conferir um tratamento mais abrangente ao direito dos consumidores já estabelecido pelo artigo 17 capo da lei nacional 9656 de 1998 o qual permite a substituição de qualquer prestador de serviço de saúde desde que seja por outro prestador equivalente e mediante de comunicação aos consumidores no prazo similar de 30 dias de antecedência dessa forma ainda de acordo com a ANS a matéria não veicula disciplina relativa à ordenação normativa dos contratos dos planos privados de assistência à saúde e de outro norte se coaduna com os direitos básicos do consumidor constantes no artigo 6º inciso 3º e 8º da lei nacional 8078 de 11 de setembro de 1990 a única ressalva feita pela agência foi em relação ao artigo 4º do projeto de lei em tela quanto ao direito do consumidor de rescindir o contrato sem pagamento de multa de qualquer natureza na hipótese de descumprimento de obrigação legal ou falhas na prestação de serviços cujas condições já se encontram disciplinadas pelo órgão normativo setorial assim alerta quanto a possível inconstitucionalidade uma vez que não está em sintonia no âmbito da competência concorrente com o exercício legítimo da suplementação estadual de normas federais sobre o consumidor pois bem antes de aportar nesta comissão de saúde em que fui designado relator na forma regimentalmente estabelecida a matéria transitou na comissão de economia ciência tecnologia minas e energia na qual sob a relatoria do deputado bruno souza foi preliminarmente objeto de diligência a associação brasileira de pano de saúde abrange as páginas 30 e 31 dos autos eletrônicos sem resposta até a presente data de mais a mais verifica-se nos presentes autos que no mérito a comissão de economia rejeitou a matéria por unanimidade na reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2021 é o relatório voto com efeito por força dos expostos artigos 144 inciso 3º 219 inciso 3º do regimento interno da alesca que compete a essa comissão analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos seus campos temáticos ou áreas de atividade delimitados também no também regimental artigo 79 considerada considerando superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da CCJ constato que a matéria em foco é relevante uma vez que tem como norte ampliar os direitos dos consumidores no tocante aos planos privados de assistência à saúde sintonizando-se portanto com a lei nacional 9656 de 3.1 de 98 e demais normativas editadas pelo órgão setorial nacional agência nacional de saúde e a INES nesse sentido observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social reconhecendo presente o interesse público razão pela qual concluo que merece ser acatada neste parlamento antisposto no âmbito desse colegiado com fundamento nos artigos 79 144 inciso 3º 209 3º do regimento interno da ALESC voto pela aprovação do projeto de lei 247 2019 na forma da emenda substitutiva global de página 11 perifacialmente aprovada na CCJ está em discussão está em discussão o parecer ao PL 247 ponto 0 2019 não havendo quem queira discutir coloco em votação senhores deputados senhora deputada se aprova permaneça como se encontra os demais manifestos está aprovado deputado do Valdir Valdir Cobalchini vossa excelência é relator do projeto de lei 218 ponto 6 que é de minha autoria que dispõe sobre o direito à acessibilidade da pessoa customizada aos sanitários de uso público mediante a instalação de equipamentos adaptados para a sua utilização no âmbito de estado de Santa Catarina vossa excelência já apresentou o relatório em reuniões anteriores seu relatório é pela aprovação o deputado Maurício Scudillac havia pedido vistas se não me engano foi deputado sim Maurício Scudillac pediu vistas mas devolveu sem manifestação apenas ficou o seu parecer eu passo a palavra vossa excelência se vossa excelência deseja complementar ou apresentar mais alguma questão sobre isso deputado Cobalchini Presidente Sareta eu mantenho o relatório e voto pela aprovação senhor presidente da mesma forma como já havia sido feito ainda no ano passado é isso? Isso Então meu voto é pela aprovação Está em discussão o parecer ao PL 218.6 2019 não havendo quem queira discutir eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam permaneçam com os 5 aprovados Fim da matéria constante do expediente não há mais matéria deixo a palavra livre se algum membro da comissão deseja fazer uso da palavra Não havendo mais manifestações agradecemos mais uma vez a presença dos senhores deputados senhora deputada a nossa reunião e a todos os que acompanharam a presente reunião tenham todos um bom dia está encerrada a presente reunião da comissão de saúde comissão de saúde comissão de saúde